O tema da mensagem, essa paraxá, paraxá, é quem irá, por nós? Uma pergunta, quem irá por nós? Senhor nosso Pai, invocamos o teu nome, te dando graça, mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Abraham e de Sáquia Cor, que o Senhor possa me ajudar a passar essa mensagem para os meus irmãos, para todos aqueles que estão vindo, que eles possam entender, compreender as tuas revelações, teus segredos, e possa, Pai, estar à tua disposição para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, de pé sobre a rocha, só onde deixou a nossa machia, não nos deixe errar, na nossa ansiedade, muitas vezes até de ajudar, tenha misericórdia, nós dependemos e carecemos do teu falar, de estar sensível, a voz da tua rua, recordas, para servirmos, sem errar, deixem a sua machia, que assim seja. Tem uma da mensagem, quem é, quem irá por nós? Uma pergunta. Nessa paraxá, 45, Vá, et Hanan, supliquei, Moshe, ali, está alertando e estimulando o povo de Israel a obedecer as instruções e a não se desviarem dos caminhos estabelecidos por Hashem, para que eles fossem abençoados. Entretanto, Moshe alertou que o povo se desviaria do caminho de Hashem. serviriam outros deuses, que seriam expulsos da terra, que Hashem havia separado para o povo de Israel, como uma reprise do que ocorreu no Éden, e assim, muitas pessoas têm seguido nessa terra, perdendo o precioso de Hashem para as suas vidas, perdendo o seu chamado. Moshe ensina ainda que, quando o povo se desviar do caminho de Hashem, se eles se arrependerem, clamarem ao Senhor, Hashem, na sua misericórdia, ouvirá, virá, e transformará toda a sorte do povo de Israel, porque Hashem é muito misericordioso. Muitos profetas falaram das promessas que expressam o amor de Hashem, que expressam esse amor por meio das suas próprias vidas, pagando um preço com perseguições nessa terra. Pessoas que têm se colocado à disposição para servir Hashem, para exortar, edificar, consolar o povo de Hashem desde os tempos antigos. Porém, o mal tem inebriado a mente e o coração de muitas pessoas, inclusive no nosso meio, para que elas não consigam reconhecer corretamente os servos de Hashem nessa terra. E assim, muitos servos de Hashem têm sido acusados de serem falsos profetas. são perseguidos, assassinados desde os tempos antigos até os dias de hoje. Muitas pessoas deixaram de seguir Exu durante o ministério aqui nessa terra, porque não conseguiram reconhecer e isso tem se repetido dia após dia. A obra máxima da rejeição da obra de Hashem através de Exu. Onde estão os profetas de Hashem nessa terra depois da morte de Exu? Você sabe responder? Estão sendo perseguidos em toda terra. E por esse motivo Hashem os tem ocultados. mas cabe a cada um de nós encontrá-los porque está escrito quando nós buscarmos Hashem com todo nosso coração nós o encontraremos. Pessoas nessa terra com o dom de Hashem para trazer curas, reestabelecer casamento, reedificar, reunir, reunificar famílias, encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas de Hashem entregues a Exu e confiados nas nossas mãos. Pessoas de Hashem para alertar sobre eventos e catástrofes que estão para acontecer. sobre a terra. Hashem sempre se moveu sobre a terra utilizando a vida de pessoas e levando um líder, um profeta, alguém para estar à frente do seu povo como modelo, como exemplo do caminho Yeshua o caminho a seguir. Revei, Hayamin, Bet, 2 Cronicas, capítulo 16, versículo 9a. Pois os olhos de Adonai movem-se para cá e para lá por toda a terra para se mostrar forte no interesse daqueles que são retos de coração para com ele. Vivemos em uma sociedade confusa e a situação ainda vai se agravar e muitas pessoas têm valorizado um currículo, um currículo com muitas capacitações, com muitas qualificações, sem se importar sequer com quem é de fato aquela pessoa, o que ela tem no seu coração. Hashem não está em busca de pessoas com formação nessa terra, com MBA, entre outras qualificações, de pessoas com elevado status sociais, com pessoas com elevada soma financeira na sua conta. Hashem está em busca de um coração reto. Para com ele. O coração de uma pessoa mostra quem ela é de fato. O coração onde está o coração, ali está o tesouro dessa pessoa. O que deveria ser valorizado? O coração. Hashem deseja se mostrar forte na vida, dentro do lar, na família de todos aqueles que temem o seu santo nome. As pessoas têm rejeitado a liderança de Hashem através de Yeshua e têm procurado por um líder que atenda às suas necessidades pessoais e de forma imediata. Não importa quem seja essa pessoa e por conta desse desejo eles terão um líder e não procede de Hashem. Acordos de paz com uma pessoa de guerra a Israel quanta dor no coração do nosso Pai que está no céu. Sempre que uma liderança estabelecida por Hashem nessa terra deixa de existir por algum motivo a coisa se complica muito para todas as pessoas conheça ela Hashem ou não. Quando Hiroshua Kalev e outros líderes de Hashem sobre a terra de Israel morreram o povo se corrompeu. Shofetim Juízes capítulo 3 versículo de 1 a 11 Estas são as nações que Adonai permitiu continuarem na terra para que pusessem à prova todo o povo de Israel e não conheceu nenhuma guerra com Kenaam. O propósito de Adonai era tão somente treinar na guerra essas gerações de Israel e nada sabia sobre esses conflitos. Estas nações consistiam em cinco chefes dos Pilistins todos Kenani ou Zedoni e o Rivim que viviam nas montanhas do Levanon entre o monte Baal Hermon e a estrada de Ramada. Eles permaneceram ali para ver se Israel daria atenção às mitzvot e Adonai as quais por meio de Moshe ele tinha ordenado que seus antepassados obedecessem. Então o povo de Israel viveu entre o Kenani o Eiti e o Emori o Prisi o Ivi e o Evuzi tomando suas filhas como esposas dando as próprias filhas aos filhos deles e servindo aos seus deuses. Assim o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Hashem esquecendo Adonai seu Elohim e servindo aos Baalim e Asherim Consequentemente a ira de Adonai se acendeu contra Israel e ele o entregou nas mãos de Cushan Rish Atayim rei de Aram Naharaim e o povo de Israel serviu a Cushan Rish Atayim durante oito anos quando quando o povo de Israel clamou a Adonai Adonai levantou um salvador para o povo de Israel e este os resgatou Otiniel o filho do irmão mais novo de Caleve que nasce o espírito de Adonai veio sobre Otiniel e ele julgou a Israel então ele saiu para a guerra e Adonai entregou Cushan Rish Atayim rei de Aram de modo que o seu poder prevaleceu contra Cushan Rish Atayim assim a terra teve descanso por quarenta anos até que Otiniel o filho de Kenaz morreu o povo de Israel tinha a instrução para expulsar os outros povos da terra que herdaram de Arsham Amidibar Nômeros capítulo trinta e três versículo cinquenta e cinco no entanto se não expulsar os habitantes da terra diante de vocês aqueles que tiverem a permanência garantida por vocês serão como farpas em seus olhos e espinha em seus lados eles serão uma perturbação na terra em que vocês viverem passado um período de tempo o povo de Israel foi acostumando a conviver e passaram a fazer acordos através de casamentos com seus inimigos e adversários que viviam em uma aparente tranquilidade tranquilidade aquela geração não sabia mais o que era uma guerra e deixaram de lado as advertências da Torá exatamente como está ocorrendo na nossa geração como está ocorrendo hoje na terra de Israel convive com inimigos um adversário dentro da sua própria casa em uma aparente tranquilidade e a maior parte das pessoas nada sabe o que é viver uma guerra como aconteceu na segunda guerra mundial o povo de Israel não sabia mais nada sobre as lutas o que os seus ancestrais haviam enfrentado o povo de Israel tinha inimigos dentro da sua própria terra e também ao seu redor se simpatizavam com eles a ponto de darem tomarem suas filhas em casamento e aprenderam a servir seus deuses deuses dos povos pagãos Israel aprendeu a fazer o que era mal aos olhos de Hashem e os inimigos adversários do povo de Israel se levantaram para oprimi-los para escravizá-los se tornaram como o fato nos seus olhos e espiam nos seus lados como havia sido profetizado Hashem sempre convoca pessoas para seu serviço ele deseja usar um coração disposto para fazer o bem para as pessoas que o clamam hoje a rua deseja não registrar sobre a vida de Otiniel filho do irmão mais novo de Kalev Otiniel sobrinho e genro de Kalev o não judô Heroshua Jeuzué capítulo 15 versículo 13 19 a Kalev o filho de Ifuné ele deu a porção dos descendentes de Herodá como Adonai tinha ordenado a Heroshua chamada de Kiriath Arba Arba era o pai de Anak provavelmente dos Anakim também conhecido como Evron Kalev expulsou de Evron três descendentes de Anak Shechai Ahim Man e Talamai filhos de Anak dali ele foi combater os habitantes de Devir Devir foi anteriormente chamado de Kriat Sefer Kalev disse a quem quer que Atá Kiriath Sefer e a destrua eu darei minha filha Arsar como esposa o Tiniel o filho de Kenaz irmão de Kalev conquistou Kiriath Sefer então Kalev lhe deu a filha Arsar depois de se tornar sua esposa Arsar persuadiu o Tiniel a pedir um campo para seu pai quando ela desceu de seu jumento Kalev lhe perguntou o que você quer ela lhe disse dê-me uma bênção já que o Senhor me deu a terra do Negev dê-me também fontes de água então Kalev lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores o Tiniel um homem valente que por meio da guerra conquistou cidades conquistou sua família conquistou uma esposa também corajosa que lutava por sua família ainda que ela como mulher não tivesse direito a posses conseguiu conquistar de presente de seu pai terras e fontes de água o Tiniel e sua esposa um casal que se uniu e seguiram junto em batalhas maiores por toda a casa de Israel o Tiniel cujo avô era Efunê um quenê zi um não judeu se juntou ao povo de Israel é possível que eles como não judeu tivessem enfrentado muitos obstáculos de rejeição dentro da casa de Israel mas eles não sentiam nada entre os doze espias somente seu tio Kalev e Eroshua havia sido corretos diante de Hashem para cumprir a vontade de Hashem e isso deveria ser um grande motivador para a sua vida precisamos olhar para a vida das pessoas que temem verdadeiramente e desejam servir a Hashem e assim seremos fortalecidos para enfrentar as batalhas da vida diária percebemos que o Tiniel tinha uma boa autoestima principalmente quando sai para lutar por sua esposa e ele seguiu lutando pela casa de Israel como juiz até o final dos seus dias ao lado da sua esposa um casal que seguiu unido e por causa desta unidade eles puderam ser usados por Hashem para manter a paz entre o povo de Israel e 40 anos a coragem a disposição para servir um coração realmente voltado para servir a Hashem no modo dele o Tiniel o primeiro libertador de Israel após a morte dos valentes em Orochu e Kalef da tribo de Erudan a união de um não judeu com uma mulher judia cujo coração foi encontrado por Hashem para liberar seu povo hoje Hashem quer usar também a sua vida como um modelo para libertar a sua família os seus amigos e outras pessoas ao seu redor libertar as pessoas que você ama mas não esquece nós estamos em uma guerra e o nosso general e o nosso machismo o mundo se move por meio de suas lideranças podemos não compreender muitas coisas que ocorrem nesse mundo físico imagine no mundo espiritual mas as nações seguem uma agenda elas atendem uma ordem não importa se é um país desenvolvido ou não não importa qual seja a cultura ou a religião a terra inteira está ligada a um sistema e os seus dirigentes tem uma única diretriz todos estão coeso com essa estrutura estamos vivendo um evento ruim de ordem mundial e muitas pessoas ainda nem se deram conta do que está ocorrendo de fato em todos os lugares na terra e outros eventos deste porte ou piores poderão acontecer a qualquer momento a Torá define as diretrizes para o povo de Israel mas quantas pessoas estão dispostas a viver ou morrer pela Torá se o povo de Hashem estiver unido lutando para manter a destruição de Hashem muitas coisas seriam transformadas nessa terra de qualquer forma os olhos de Hashem seguem ainda procurando por toda a terra alguém cujo coração seja totalmente dele para mostrar-se forte com ele para corrigir o caminho do seu povo e protegê-lo do mal aconselhar admoestar disciplinar e isto só pode ser feito por meio de pessoas vidas cujos corações Hashem possa tocar Paru HaKodesh deseja que você ouça preste atenção e tenha forças para responder ao chamado de Hashem que o seu coração seja tocado Mishaiahu capítulo 6 versículo 8 então ouvi a voz de Adonai dizendo a quem enviarei quem irá por nós respondi estou aqui envia-me envia-me que você possa permitir que os olhos de Hashem encontrem o seu coração disposto que você possa prestar atenção ao chamado de Hashem quando ele perguntar a você a quem eu enviarei e Hashem ao lado de Yeshua disser quem irá por nós quem de você está disposto a ouvir a voz de Hashem obedecer ao seu comando e permitir que ele use a sua vida para libertar muitas outras vidas curar finidas e salvar muitas almas na terra existem muitas pessoas com boas intenções é verdade mas quantas destas pessoas estão dispostas a abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Hashem do modo dele que esse chamado possa entrar no seu coração e que você possa se posicionar como fez o profeta Shaiar Isaías ao responder estou aqui envia-me Hashem está chamando a sua vida para uma vida nova uma vida com propósitos muitas pessoas hoje estão distraídas caminhando sem conhecimento por vales da sombra da morte acreditando que elas podem se cuidar mas não podem nós por natureza nós somos incapazes de fazer o bem até para nós mesmos temos muitas dificuldades para cuidar de forma correta da nossa alimentação temos dificuldades para fazer exercícios físicos temos dificuldades com a nossa agenda para estudar nos escrituras sagradas nos disciplinarmos nos horários corretos das orações eu estou mencionando aqui coisas pessoais e assim comprometemos questões essenciais para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual mas quando nos colocamos em uma posição para cuidar de alguma outra vida termos a responsabilidade por outras vidas isso nos motiva a cuidarmos melhor da nossa própria vida o bem que uma pessoa faz ainda que ela não conheça o senhor este bem é proveniente de acham e para replicarmos este bem de forma eficiente nós precisamos estar bem porém existem algumas situações importantes a saber não queira você sair por aí de qualquer forma ajudando a qualquer um de qualquer modo existem muitos filhos de Belial com a aparência de um ser da raça humana à espreita primeiro para comover o seu coração entrar na sua vida entrar na sua casa talvez roubar sua esposa seu marido destruir a sua família uma aparência de um santinho destruir a sua vida cuidado eu acredito que um dos motivos pelo qual Yeshua perguntava para as pessoas o que ele gostaria que fosse feito era exatamente para que a outra pessoa solicitasse por ajuda e ainda assim estando no seu poder ajudar apresente a situação em orações e aguarde a resposta para tomar as decisões cuidado para trazer alguém para dentro da tua casa para dentro da tua vida ou cuidado para entrar na casa de alguém a satã usa situações para comover o coração das pessoas e depois enredá-las cuidado Hashem estou com essa situação isso é proveniente do Senhor eu tenho condições de ajudar é verdade mas eu não posso errar oração simples e aguardar às vezes uma pessoa está em disciplina espiritual você se comove se move e retira essa pessoa da disciplina então essa disciplina virá sobre a sua vida eu queria tanto ajudar de alguma forma mas não posso fazer nada não pode não faça nesse caso você ainda pode orar para que se cumpra a vontade de Hashem sobre aquela outra vida em resumo precisamos estar dispostos a cuidar de outras pessoas da forma que Hashem tem para fazermos nessa situação Hashem através de Exu cuidará de todos nós porém ao mesmo tempo não podemos cuidar de qualquer um de qualquer forma para não amargarmos tristezas que o Senhor não tem para nós passados precisamos estar sensíveis a voz da Rua Hakodash para saber o que fazer em cada situação a cada segundo olhar para uma pessoa ou não e saber exatamente o que fazer se colocando com uma luz no caminho para que a outra pessoa não se perca na sua jornada nessa terra podemos lançar podemos e devemos lançar a corda para salvar mas não devemos descer na correnteza de água suja para tentar salvar alguém sob o risco de sermos arrastados o meu desejo é que todos nós possamos ser um instrumento nas mãos de Hashem para o bem e sejam sejamos selados na fronte e que os nossos nomes possam estar escritos no livro da vida do Cordeiro e assim ser preservado e não riscado no livro da vida de Hashem mas que sobre todas as coisas seja feita a vontade de Hashem em nome de Yeshua nosso Mashiach e assim não erraremos para fecharmos servir a Hashem da forma dele é o que nos mantém ativo de pé juntamente eu juntamente com a minha esposa com a minha família temos experimentado isso com filhos filhas legitimados que Hashem nos concedeu como um presente muitas pessoas na terra estão despertando para a verdade de Hashem o Espírito Sagrado deseja mover o seu coração na direção deste síndio para o chamado de Hashem sim para fazer a vontade de Hashem do jeito dele nessa terra sim pelas pessoas que você ama sim para que você possa ser um melhor uma melhor testemunha de Hashem nessa terra Moshé quando foi convocado ali no princípio ele hesitou mas disse sim foi e cumpriu com o seu chamado se tornou um modelo para Yeshua e Kalev e estes também se tornaram um modelo para o Tiniel para a esposa de o Tiniel e para outras pessoas pessoas levantadas por Hashem para cuidar de outras outras filhas eu acredito que uma pessoa levantada por Hashem quando diz sim ela é elevada na presença do Senhor a descrição de que a Rua e a Shem veio sobre o Tiniel é hoje uma promessa se estivermos prontos e zelarmos pelas vidas que são de Hashem certamente provaremos este preencher este derramar assim como eu tenho provado desta elevação o que te impede de dizer envime a mim que Hashem possa mostrar a você que o tempo urge para que o seu povo se torne forte e ativo o mundo está mudando mas Hashem nunca mudou 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 nenhum olho viu nenhum ouvido ouviu e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam que Hashem possa te dar forças coragem neste dia neste momento para atender o chamado dele para sua vida em nome de Yeshua nosso Mashiach no próximo Shabat dia 8 do 8 teremos uma única paraxá 46 Ekev continuarem nessa paraxá Moshe segue relembrando com o povo de Israel sobre o miraculoso Mano e as maravilhas que eles presenciaram de Hashem pelos 40 anos passados no deserto e adverte o povo para estar consciente das armadilhas que seriam trazidos por sua futura prosperidade e orgulho das suas façanhas militares alertando que poderia fazê-los esquecer de Hashem e assim segue convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua nosso Mashiach Senhor nosso Pai mais uma vez te damos graça nos ajude a caminhar pelo caminho que o Senhor tem para caminhar nos dê força para estar de pé fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Pai tem situação que nós é esperado do Senhor que a gente se levante para agir tem situação Pai que é esperado do Senhor que a gente nem se manifeste Pai é muito difícil impossível acertar o que fazer se nós não estivermos sensíveis a voz da tua herói não nos deixe em nenhuma situação toma o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos Pai muitas pessoas nessa terra tem sido movido Pai por comoção muitas vezes no coração em situações Pai elas querem ajudar e acabam sendo enredadas nos ajude a entender nos ajude a ouvir toda 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 solicitação de ajuda que nós possamos apresentar ao Senhor para saber o que fazer não nos deixe ser voluntário a nada não nos deixe ser voluntário na tua obra não nos deixe nos voluntariar para encontrar a solução para a vida de pessoas que não temem do teu nome mas existe uma aparência em nome de Exu só o Senhor sabe realmente o que nós devemos fazer como e quando nos ajude a estar sensível a tua voz Pai eu sei que o Senhor é poderoso para ressuscitar uma pessoa que vier morrer nos nossos braços se o Senhor assim desejar mas não nos deixe querer amar mais do que o Senhor nós não podemos errar e não nos deixe nos acovardar não nos deixe endurecer o coração para não fazer aquilo que nós precisamos fazer Pai nós temos temor de lutas de guerras todos nós eu não sou diferente mas se o Senhor tiver a nossa frente com Exu abrindo o nosso caminho nos guardando por todos os lados com os teus malarinhos certamente teremos a vitória nos ajude a confiar no Senhor e não deixe o nosso Mashiach que se faça conhecido o teu nome em toda a terra na vida de outras pessoas que não te conhecem beijinho que assim seja o teu nome é que se faça o teu nome que se faça é o teu nome do teu nome Legenda Adriana Zanotto